Olá, eu sou a Ramoni e hoje eu trouxe o Thiago para falar um pouco sobre a novidade que nós temos para vocês, a Mini 360. Thiago, fala um pouco dela para a gente. Olá, tudo bom? Hoje nós estamos trazendo a máquina Transfer Mini 360, uma máquina compacta, tá Ramoni? Uma máquina que está chegando no mercado agora, então é lançamento na Diferencial Print. E com esse equipamento, o cliente vai conseguir personalizar produtos em acrílico, então produtos cilíndricos. Então hoje nós temos uma tendência e uma febre do mercado que é personalização em copos long drink. É, o famoso acrílico. O famoso acrílico. E está tendo muita procura desse produto. E aí nós, junto com a Diferencial Print, desenvolvemos esse equipamento com o melhor custo, tá? O melhor custo-benefício, a máquina mais barata do mercado, tá? E é muito simples, tá Ramoni? Não precisa de cursos avançados para fazer a personalização nos copos long drink com a Mini 360. Então qualquer pessoa consegue fazer. Sim, qualquer pessoa. Lógico que as pessoas, elas precisam do básico. O que seria o básico? Uma impressora laser, tá? Sem a impressora laser, o equipamento não vai funcionar. E papel transfer e os copos que o cliente vai fazer as gravações. Importante lembrar também, né, Thiago? Que você tem duas formas, dois tipos de impressora, né? A impressora do toner preto. Sim. Ou o toner colorido, que te dá mais possibilidades para você trabalhar. Sim. E é interessante ressaltar também que tem que ser uma impressora a laser, tá? Impressora com jato de tinta, você não vai conseguir executar a personalização. Então tem que ser a impressora a laser, aquelas impressoras que tem a tinta dela é um pozinho. É muito fácil de ser encontrado. Você também encontra aqui na Diferencial Print, tá? Tem vários modelos. Entre em contato depois com o pessoal de vendas que vai ter a melhor impressora para você. O que vai no equipamento? O equipamento é um equipamento silencioso, tá? É bem simples, bem fácil. O que o cliente vai fazer? Comprou o equipamento, recebeu? Primeira coisa, ele vai ligar na tomada, né? Verificar a voltagem do equipamento, que é importante. Por mais que nós temos um sistema de segurança de fusível, né? Para que não possa ligar na voltagem errada. Olha, tem um fusível. Tem um fusível. Para fazer o equipamento voltar a funcionar. Muito legal. Tá? Então, isso é um sistema de segurança. Ele vai apertar o botão e vai aguardar de 25 a 30 minutos, tá, Ramonir? Ele vai colocar na temperatura de 220, 230 graus e aguardar 25 a 30 minutos. Então, a partir de 220 graus, ela já faz a transferência. Sim. Porém, o cliente, ele vai verificar essa temperatura. Como isso, tá? Esse é um passo a passo. Vai chegar para você também uma pistolinha como essa, tá? Uma pistolinha. Essa pistola serve para quê? Para você verificar e ter a certeza da temperatura do seu rolo de silicone. Que é esse que está aqui em cima, aqui dentro da caixinha, tá bom? Esse rolo que está dentro da caixinha é um rolo que está quente, tá? Então, essa superfície, esse cilindro, ele recebe temperatura. E com essa pistola, você consegue vir, apertar o botão e verificar. É só você apertar o gatilho que sai a luzinha vermelha. Essa luzinha vermelha que vai fazer a verificação. A máquina, ela contém uma alavanca de pressão, tá? Então, o nosso cliente, ele não vai precisar fazer esforço. Porque, às vezes, as pessoas ficam pensando, pô, será que eu tenho que ficar fazendo esforço, né? É para fazer um, dois. E se eu pegar uma quantidade de 500 peças, como é que a gente faz? A pessoa pensa que vai se cansar. E com a Mini 360, não se cansa, tá? Não tem esforço. Não tem esforço algum. Você levanta a alavanca, ela vai fazer o travamento, tá? E aí você abaixa, ela faz o destravamento. Então, é muito simples. Então, a máquina também tem uma regulagem de pressão. Nós temos na lateral aqui, um parafusinho que é a pressão. Esse parafusinho que é a pressão. Quando nós travamos, ele levanta o suporte para cima. Então, como que é simples fazer aumentar a pressão? Você só vai rodar esse parafuso. Conforme você solta esse parafuso, ele vai dar mais pressão. Tem que tomar cuidado para você não dar uma pressão exagerada. Porque, dependendo do produto, você pode até quebrar o produto. Aqui do lado de cá, nós temos também um rolo. Que esse rolo aqui, ó. Que é o anti-risco, tá? Qual que é o anti-risco? Esse rolo, ele é de silicone. Então, aqui dentro, aqui, essa parte azul, ele é um silicone. O que acontece? Quando nós inserimos o produto, tá vendo que ele pega a parede do copo quando você insere o produto? É, às vezes o cliente vai fazer um copo, ele vem com a delicadeza e não risca, né? Mas na quantidade, na produção, você precisa de um suporte como esse, tá? Então, na Mini 360 já tem um suporte anti-risco. Não vai riscar, não vai arranhar a parte interna do seu copo, tá? Isso, a gente vai visualizar melhor quando o copo for transparente, né? Isso, em copo transparente. Então, é uma medida de segurança também. Copo leitoso, você praticamente não vai verificar, não vai ver, tá? Então, no copo transparente, você consegue verificar a parte interna. No leitoso, não, porque o pigmento, ele fecha. Então, você não consegue verificar. Vamos fazer um aqui, ó, para o cliente entender que com uma fita térmica, você coloca de um lado, certo? E do outro, aqui embaixo, tá? Isso aqui é o que eu vou orientar para o cliente. Por quê? O cliente, ele está começando, certo? Se ele errar a gravação, remover a imagem e não gravou ou faltou alguma coisa, para ele centralizar novamente, ele vai ter dificuldade. Então, colocando dessa forma, ele vai puxar um lado, tá? Com uma fitinha e ele vai verificar, pois ele volta e ainda não saiu a imagem. Entendi. Então, ele consegue voltar para o equipamento novamente. E aqui é simples, ó. O rolo, ele tem que começar no papel, tá? O rolo começa no papel, termina no papel, tá? Começa no papel, termina no papel, ó. Começa assim, está com pouca pressão ainda, mas a gente vai conseguir... Ter um resultado, tá? Começa no papel, termina no papel. O que o cliente vai fazer? Ele vai remover a fita de um lado, tá? E aqui, ele só puxa e verifica se fez a gravação. Ó, fez a gravação, ele pode fazer a remoção. Então, está pronto o produto personalizado. É interessante que você aí de casa entenda que você precisa dessa área de segurança em branco. Eu poderia muito bem ter recortado essa imagem dessa forma, Ramoni. Isso aqui é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque as pessoas pensam num custo-benefício e aproveitamento, tá? Economizar o papel, né? Se eu economizar o papel e recortar a minha imagem desse tamanho, sem laterais, sem ter uma sobra de papel, o que vai acontecer, Ramoni? Vai fosquear. Vai fosquear. Vamos fazer um teste e vamos mostrar pra você como é que faz. Aqui nós temos aquela imagem, certo? Que nós mostramos, que nós recortamos. Errado. Aqui vamos falar que nós... Então, a gente recortou aqui sem a margem de segurança. Sem a margem de segurança. Vamos falar que aqui nós temos um rendimento que dobrou o nosso rendimento no nosso papel. Sim. Porém, olha o problema que eu tenho, tá? Olha só o problema que eu vou ter com esse tipo de pensamento, né? Que talvez eu desejo ter. Eu quero reduzir o meu custo, certo? Certo. E aí eu vou fazer a aplicação. O papel, ele é menor do que o rolo. Ele é menor do que o que a gente usou naquela hora. Certo? Ele é menor do que o rolo. E olha o que aconteceu já. Nós já começamos a ver a marca. Verdade. Certo? Ó, aonde tá o papel, ele fica brilhoso. Porque o papel, ele tem a resina que segura. Agora, aonde o papel não está, ele faz a marcação. É, fica marcado. Então, você perde o brilho e você vai perder o produto. Você perde o produto. Então, é interessante você economizar o papel e perder o produto. Sim, sim. E nós vamos precisar de um papel maior do que o rolo de silicone. Então, o papel, na verdade, o ideal é cortar ele um pouco maior. Com os 10 centímetros. É, uns 10 centímetros e meio, 11 centímetros. Então, de 10 centímetros e meio a 11 centímetros, eu já tenho uma margem de segurança. O ideal, sim, é o ideal. Por quê? Porque o copo, ele é cônico, tá? Todo copo. Até esses long drink, eles são cônicos. O que acontece? Quando nós travamos ele, ó, eu vou colocar aqui na pontinha aqui, ó, só pra vocês verem. Quando nós travamos ele, o que que acontece com o copo? Ele começa a andar, ele começa a soltar. Você pode ver aqui, ó, ele tá soltando, ele tá indo pra lá. Se eu tenho uma arte do tamanho do rolo ou um papel do tamanho do rolo, o que que vai acontecer? Vai marcar o copo. Vai marcar o copo. Aí você perde o produto. Isso daqui é coisas que o cliente não pode fazer. Isso daqui a gente não consegue remover, tá? Porque nós já começamos a mexer nas moléculas do copo. Tiago, uma dúvida, você falou que você passa o promotor, o promotor não, a acetona. E ele sai a imagem. E sai a imagem. Mas perde o brilho do copo? Não perde, não perde, não perde, tá? Então isso é uma dica importante pra cliente também não perder o produto. Sim, pra não perder o produto. Às vezes as pessoas perguntam, eu não posso colocar no cilíndrico e fazer, passar duas vezes com o copo direto? Não. Então não pode porque vai acontecer o quê? Vai fosquear. Isso, porque a única forma de proteger o seu material, a única forma de proteger a impressão e o copo é o papel transfer. Por quê? Ele não é um papel comum, tá, Ramoninho? Dentro dele, não sei se a câmera vai conseguir pegar, ele tem uma película, um brilho, tá vendo? Ele tem uma resina. É essa resina desse papel que faz a proteção do produto, tá? Do lado de lá é fosco. Esse lado fosco você não pode fazer a impressão. Tá, mas a gente fez ali o preto. Pra encerrar, vamos fazer um colorido? Tá. Aqui é uma impressão que nós fizemos numa folha A4. Então vamos fazer aqui um copinho com uma imagem colorida. Eu fiz um recorte aqui. Já tá aqui pronto, que eu recortei. Aqui, ó. Aqui. E aqui nós vamos fazer uma impressão colorida. Vamos pegar um copinho como esse aqui. Ó, um copinho com borda, tá? Com borda dourada. Nós vamos conseguir fazer também nesse copinho aqui. Eu vou passar pro lado de lá, só pra mostrar como é que faz. Ó. Aqui nós fazemos sempre utilizando uma fitinha, tá? Pra que a imagem não corra. Tá? E você tenha uma qualidade fantástica de impressão. Aqui nós vamos pra máquina. Deixa eu tirar aqui. Nós vamos pra máquina, certo? Deixa eu ver onde é que tá a imagem. Tá aqui embaixo. E nós travamos o equipamento. Tiago, então duas passadas é o suficiente? Duas passadas é o ideal pra fazer a gravação, tá? Que você faz a remoção do produto. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Tiago, explica pra gente como desligar o equipamento. Tem alguma medida de segurança? Medida de segurança. Vamos lá. Na Mini Transfer 360, ela não faz barulho. Então, eu não sei quando ela está ligada ou não. Verdade. É uma dica importante. É uma dica muito importante. Então, você tem que prestar muito atenção. Se eu desligar o equipamento agora, eu desliguei o equipamento. O meu rolo parou. O barulho do ambiente continua sendo o mesmo. Porque a máquina é totalmente silenciosa. Então, vou ficar até aqui. Próximo. Liguei a máquina. Não tem barulho. Desliguei a máquina. Continua da mesma forma. Continua sem barulho. Certo? Então, aqui, quando eu desligar o equipamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar essa alça que eu tenho atrás do equipamento, levantar a caixa e travar. Certo? Essa é a posição de desligamento da Mini Transfer 360. Por quê? Porque se eu desligo esse equipamento com a caixa baixada, o que vai acontecer? Vou fazer uma simulação com esse copo aqui. Aqui é o rolo de silicone, esse que está aqui embaixo. E aqui nós temos uma caixa de temperatura. Quando eu desligo, a temperatura, ela continua nesse ambiente. Então, vai dar um excesso de temperatura sobre uma superfície do meu rolo. Automaticamente, pode danificar o meu rolo de silicone. Então, na verdade, pode acontecer a rachadura no rolo. Pode acontecer a rachadura no rolo, se o cliente não se atentar. Não desligar da forma correta. Da forma correta. Então, tem que prestar muita atenção. É uma coisa que nós vamos estar sempre falando para vocês, para os clientes que estão comprando, até no pós-venda. Não esqueça de levantar a caixa térmica. Em questão do rolo, quanto tempo o meu rolo pode durar? Eu acho peça de reposição, valores. Tempo de durabilidade do rolo de silicone térmico, o superior. A garantia que vem de fábrica é de três meses. Então, três meses de garantia no rolo térmico. Porém, a vida útil dele é muito longa, dependendo do cliente. Se ele respeitar tudo isso que nós ensinamos agora, de levantar a caixinha, quando desliga o equipamento, vai durar muito tempo. O cliente vai ter um rolo por um ano, dois anos. Depende muito dele. Esse equipamento pode estar ligado o dia inteiro. Isso vale ressaltar. Ele pode estar ligado. Se você tiver uma demanda grande de copos, por exemplo, eu vou fazer 1.500 copos. Eu consigo trabalhar com a máquina o dia inteiro, sem problema nenhum. O que nós sempre vamos recomendar para o cliente? É um equipamento, é uma máquina. Toda máquina, quando está ligada, está desgastando peças. O seu carro, se ele está parado no farol, ligado, ele está desgastando peças. Ele está queimando combustível, ele está gastando óleo. Ele está se desgastando. Ele está em movimentação. Ele está em movimentação. Aqui ela continua em movimentação, porém nós não estamos produzindo, mas ela continua fazendo o trabalho dela. O que nós sempre recomendamos? O cliente, ele tem um pedido para fazer, ele liga a máquina, faz o pedido, desliga o equipamento. O que vai acontecer? A vida útil que você teria de 1 ano, 2 anos, ela passa para 4 ou 5 anos. Então você consegue dobrar a vida útil do seu equipamento. Então assim, se você respeitar tudo o que você falou, tudo o que você ensinou, a gente vai ter uma vida útil maior. Sim, uma vida útil maior. E se eu precisar trocar o rolo? Tá. Denificou, acabou a garantia, mais de um ano já que já tem o equipamento, acabou a garantia da fábrica, você vai entrar em contato com a Diferencial Print, você vai adquirir o rolo de silicone, que não custa caro. Não custa caro? Não custa caro. Normalmente um rolo custa em torno de uns R$300. Uns R$300, R$350 custa um rolo como esse, então rolo térmico. O rolo da Mini Transfer 360, ele custa somente R$180 aqui na Diferencial Print. Somente R$180? R$180 aqui na Diferencial Print. Isso na data de hoje. Então na data de hoje, no finalzinho de 2018, R$180 é cotado em dólar, então se o dólar aumentar, talvez o pessoal que está assistindo esse vídeo não na presente data, pode até cotar e dar um outro valor. Mas hoje ainda nós estamos trabalhando sempre para ter o melhor preço, tanto equipamento, tanto a peça de reposição, tanto na gravação, para o cliente ter uma impressão de qualidade custando muito pouco. Legal. Então essa é a intenção da Diferencial Print, trazendo para os nossos clientes. Quando o cliente procura entrar dentro de um mercado que não tem crise, que é o mercado de lembrancinhas, porque não tem crise no mercado de lembrancinhas. Todo dia tem gente fazendo aniversário. Todo dia tem aniversário. Então hoje, todo dia nós passamos nos bufês da vida, pelo menos aqui em São Paulo, todos estão abertos e lotados. É verdade. Sexta, sábado e domingo estão lotados. Agora tem festa até de quarta-feira. Está acontecendo muita festa. As opções que você tem de personalização desses produtos é muito ampla. Mas é muito ampla mesmo. O cliente deseja fazer. Não, vou vender para aquele segmento. Você consegue vender naquele segmento. É um brinde. É isso que o cliente tem que entender. Que nós estamos com uma máquina, uma fábrica de brinde, que é um brinde útil. Não é um brinde inútil. É um brinde que a pessoa que vai receber esse tipo de produto, ela vai utilizar e vai lembrar sempre da pessoa que está ali. Então é um brinde útil, vai estar sempre sendo útil um produto como esse. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, escreve para a gente. Nós vamos deixar os links Facebook, Instagram e vocês entrem em contato com a gente. Thiago, muito obrigada pelas explicações. E vai ser um sucesso a nossa parceria. Com certeza. Tá com dúvida? Entra aqui no site que vai estar aqui embaixo. Tira todas as suas dúvidas e adquira já, agora, a sua Minitrans 360. Nós estamos te aguardando. Seja dono do seu negócio. Gostou desse vídeo? Acompanhe a Diferencial Print nas redes sociais. A nossa empresa é muito mais do que uma empresa só com produtos para sublimação. Aqui você vai encontrar cursos, workshops, todas as novidades do mercado da sublimação, conteúdos para você crescer ainda mais ou começar seu próprio negócio. Então, deixe seu like, comentário e se inscreva no nosso canal do YouTube. Diferencial Print, estante seu sucesso! Acompanhe a Diferencial Print, estante seu sucesso!